Vamos lá! Londres! Acabámos agora de chegar a... Londres! Londres! Já cá tínhamos estado, mas já foi há imensos anos, eu lembro-me que tinha uns 15 a 16 anos e o Franco Eu também já pará uns 5 anos Exato, então já não nos lembrávamos basicamente nada Pelo menos eu não me lembro de quase nada E então, tínhamos de vir cá Já temos as nossas mallas no hotel Vamos ficar em dois hotéis diferentes Este aqui é mais perto do Camden Market Town E o outro depois é mais ao pé É de Londona, isso tudo, por isso é um bocadinho mais central Vamos agora almoçar Ao Cudis Ainda não sabemos bem o que é que é, mas pronto E vamos começar a fazer passos, que é o que o Franco gosta de fazer, é passos em cidades É verdade! Aqui está o nosso almoço E isto aqui é tudo vegan Ou seja, o Franco Tem um hambúrguer Não é Franco É infinitário de Franco, mas é tudo vegan E nós estamos onde? Camden Market E pronto, mesmo isto aqui é tudo vegan Olha, mostra o restaurante É Luís Não dá para mostrar o Wamba Não Essas queridinhas giras Não dá para mostrar Vamos ver convosco o quarto Sim, primeira vez que vamos abrir Primeira vez Por isso O hotel é super giro, lá em baixo também já gravei para vos mostrar Aqui Open É enorme Está aqui a portita Está aqui a portita Ops Muito nice Uau! É enorme Tem sofazinha Sofá Dá para 3 pessoas Ai é mesmo vista Ai é mesmo giro Fis O Franco estava a dizer que queria café Aqui tem, olha Podemos pôr aqui as nossas repichas Sim, acordámos elas Ai tem! Estava de passar a ferro Bueno É importante roupa Passar a ferro Vem! Agora vamos mudar de roupa Vamos Pôr um bocadinho de cor nesta cara Que o Franco dava dizer que eu estava pálida Não estás nada pálida E vamos Explorar Andar, 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 andar Ahhhh! Já vos mostro Já vos mostro! Entretanto já troquei de roupa Já fiz aqui uma pintura zeca Pude um bocado base, um bocado de cor nessa carita Que estou pálida, como o Franco diz Arra! Depois, já troquei de roupa Trocámos os dois de roupa Mas, debaixo desta manta Tenho para ir mais Dois casacos e dois tops Mas pronto Não está assim dentro de fio Mas é para tirar fotos, ok? Tênis All Star, bota, mega confortável E pronto, este casaco ainda ganhamos Também é super antigo, por isso Não vou encontrar E pronto Vamos lá andar mais um bocadinho Estamos agora no metro E vamos apanhar um metro e tudo Mas pronto, basicamente vamos ao pé da Big Ben E estamos no metro E pronto Update, estamos no Big Ben E está super giro, porque já não tem obra Já conseguimos ver Já tivemos ali, tiramos as fotografias Hoje, basicamente, ficámos Só por aqui E tiramos as fotografias E tudo Sim, também estamos mais cansados É o dia em que sentimos que E pronto É onde está a ambientar E pronto, agora vamos ver o Big... Não Como é que se chama? London Eye London Eye Exato Mais de perto Porque quando passámos por lá Foi logo direto aqui A Big Ben Para conseguir tirar as fotografias Aqui está a linda Sem obras Estação E agora vamos atravessar Vocês não estão a perceber que desde que eu disse ao Frank Perguntei ao Frank se ele queria vir a Londres Que ele me diz que quer ir Mas tem que ir ao Nanos Jantar, almoçar Porque é coitante É um restaurante português Para quem ainda nunca veio Para quem não conhece É português Mas é muito preferente Do português de Portugal Não é um restaurante sempre tão típico Mas tem que ir a portuguesa Acho que ainda melhor do que Sim, há muitos É ainda melhor do que a comida portuguesa Eu não tinha muita curiosidade Porque na verdade Isto é um restaurante Onde as pessoas É frango, não é? Sim, mas já tem muitas opções É como frango Mas pronto Nós queríamos que também já tem várias opções vegan Por isso Vamos lá fazer a vontade À pessoa E vamos jantar agora No Nanos Ah, e esqueci-me de dizer Que o bom disto tudo É que também estamos a 7 minutos do hotel a pé Ou seja, nós saímos da seção do metro Que eu vos vou mostrar agora Ou seja, saímos aqui Da próxima seção E dedicadas com isso Por isso Tem mesmo de ser, não é? Interessante Chegamos agora ao hotel E vejam Só o incrível ambiente E agora o frango está ali à minha espera Pronto Voltamos para o pequeno almoço amanhã Ah Sorry Which one? Sexto I don't know Já dá um cardão, meu Bebe, o cartão não tem cores só Vem lá no cartão O cartão Sexto Flo 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 Sexto Não, não é este Não é este Não é só Não é, bebe, então lembro-me da saída Oh, bebe Agora fiquei aqui Tchau É o oitavo Oitavo? Oitavo? Oitavo Oitavo Rapaz, é mesmo mau Tem de curar as estradas Forresto Uma vez na vida Desde que está agradável Exato Entretanto Estava aqui a dizer ao frango Que ia dar aqui um jeito nisto Enquanto ele ia ver o jogo Vai dar um jogo E ele diz assim Uh Uh E aí Para lá Oh pá, vejam Um bolinho Com macarrons E depois não estão a perceber Escreveram-nos em português Oh pá, que amores Oh, fico sempre sem palavritas Olha lá Gostámos muito E eu a pensar que ia Comer bem Juntei salada, malta E é o quê? Eu também juntei salada Estou muito bem Daste um frango Pois Mas pronto, malta Agora vou tirar esta roupicha Vou vestir Uma roupa mais cozy Mais confortável E depois vamos ver o ginásio lá acima Porque somos loucos da cabeça E vamos fazer um treino rápido Antes de deitar Tipo, pronto Até às 21h30 Às 21h30 Dez e um quarto Não, treino Ai, ai Pronto Então vá Tenho aqui uma cena De passar a ferro E se calhar vou passar aqui Uma roupicha para amanhã Porque senão Cheira-me que Vou ficar Passar a ferro? O que é que tem? Eu nunca te vi passar a ferro Estás a dizer Isso foi a vida Não, não achaste Não, bebo Eu não te vi passar a ferro Até já Bom dia Já acordámos há algum tempito Já me arranjei A Fran está bem na casa de banho Mas é interessante Queria-vos mostrar Aqui o conjunto Este casaco É da Zara Mas é algo super antigo É mal Acho que é da Mango Depois Já estou maquilhada E agora vamos tomar um pequeno almoço Hoje o dia Acho que vai chover Então vamos a um centro comercial também Queríamos só que não chovesse agora Da hora da parte da manhã Para irmos dar um bocadinho à rua E tirar umas fotos E pronto E as botas são as mesmas São da Zara Acabámos de chegar A Oxford Street A máscara porque saiu do metro Está com a máscara porque saiu do metro agora Então aqui há imensas lojinhas Algumas já estão abertas E são nove e meia Outras ainda não Uma coisa que nós vimos muito aqui É o Costa Acho que fez mais Costa do que o Starbucks Se calhar não Mas pelo menos é o que nós temos visto Urban Outfitters E aqui há imensos autocarrinhos destes E pronto Vamos dar aqui uma voltinha Enquanto não chove Não vai chover malta Vamos acreditar nisso Olha a Zara está a abrir Agora já está a fila E pronto Quando tivermos assim Mais coisinhas para mostrar Voltamos Desta vez sou eu a gravar Vou chegar agora enquanto é o posto Exato Estás feliz de estar aqui? Muito? Rafaela adora andar em cidades Fazia 20 mil passos por dia E pronto É estes os meus dias Olhem onde é que nós estamos agora Cafézinho Está confusado a café? Também porque dá a gente para os joelhos E pronto Estamos agora aqui Como é que se chama? Cadê ali? E aqui há imensos autocarrinhos Para passar mal tempo E me giro E também há imensas lojas Vou tomar Está sempre super giro E hoje ia chover Mas ainda não choveu muito Por isso Tal como eu disse De virou Há duas horas Pronto Agora vamos ficar aqui a ver mais umas coisinhas E pronto É isso Tem imensas lojinhas também Super giro E não está muito frio Por isso está super bueno aqui Vejam aqui esta ruazinha Super amorosa Tem imensos cafezinhos Assim super pequeninos Isto aqui acho que é um barbeiro Olha lá Bem amoroso Este barbeiro Já não me lembrava muito bem de como é que era Mas sinto muito que as coisinhas são super cozy aqui não é? Só uma questão Tu achavas que as coisas eram de bom sentido quando eram pessoalmente opostas? Porque eu não me lembrava muito bem Sim Isto porque eu tinha uma ideia que Outfast Street era de uma ponta Isto porque o GPS também não ajudou Não Porque para a localização onde o GPS está Portanto o ponto da avenida É o ponto central da avenida E devia de ser É só a avenida Mas a coisa que me está a fazer super impressão É que aqui não é preciso máscara para entrar em lado nenhum Nem táxis Nem lojas Nem centros comerciais Nem nada Não máscara Vejam aqui este cafezinho Já tinha visto Já me tinham dito muito para vir cá Também há em Paris Nós tínhamos visto ele em Paris Este cafezinho E é todo rosinha E há vários aqui em Londres Portanto este não é o único Intertanto queria dizer-vos que passámos por um café Que chama-se Drunch Acho que é assim que se diz E basicamente vocês podem escolher um cappuccino E depois podem pôr lá por exemplo o cibur Logotipo da Chanel Louis Vuitton Esse ciburzinho para vocês mais gostarem E o que vocês quiserem que eles escrevam eles fazem Por isso é super giro Tem lá um ursinho à porta que nos fez logo lembrar de Paris Depois também fomos à Bend's Cookies Vamos lá depois de almoço Primeiro vamos almoçar E depois vamos lá comprar a minha bolachinha Porque dizem que essas bolachas são mesmo boas Vamos atravessar aqui Pronto Depois também tem a opção vegan E agora vamos ali a uma lojinha Que tem imensos docinhos de American E agora vamos atravessar E vou-vos mostrar a lojinha Pronto esta é a lojinha Vejam lá American Candy Shop Tem imensas coisas Que não existem em Portugal Como é óbvio né Então já estamos aqui Quando vamos almoçar O espaço é super giro Têm que este Florzinho super giro Vejam Pedimos uma omelete Aqui é o chá de chuca Acho que é assim que se diz E vejam os nossos cafezinhos Porto rosa E o ideal é assim Muito Muito bom Vamos comer aqui uma bolachinha Neste sítio Porque vocês recomendaram imenso Já também já tínhamos visto Muitas pessoas a dizer Então Oi Oi Então How would you like? The peanuts and Milk Yeah Peanut and Milk Chocolate 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 No No Car Yay Temos uma de foto O que é isso? O que é isso? Olhem aqui este centro comercial enorme. Todas as lojas são mesmo enormes. Olha a pedra daquela loja. Exato, e aquela pedra é só linda. Bom dia. Interessante, já mudámos de hotel. Bom dia. Já estamos em outro hotel, chama-se Mercedes-Benz. E estamos a gostar imenso, é super giro, mas ainda não pudemos. Mas interessante, ainda não pudemos ir ver os quartos, porque lá está ainda muito cedo, e ainda só 9 e meia, então o nosso quarto ainda está pronto. Pronto, e agora vamos ao White Park. Quillers! E vocês vêm connosco! Olá! 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 Já vimos os nossos quillers, e entretanto saímos do parque, e vamos agora ao Quai de Sônia, que é aquele café que nós fomos em Paris, para ver cafezinho, e encontramos outro Ellen. Super giro! Que eu também vou-vos mostrar. É assim, todo rosinha, como sempre. E pronto, caso que não este aqui é muito perto do White Park. E agora vamos lá ao café, Kitsune, beber um cappuccino. Chegámos agora ao cafezinho, ele é super giro. E esta rua aqui é toda muito gira também, toda branquinha. Esta rua é tão gira. Mostra lá o nosso cafezinho. Aqui é muito bom! Cute! Interessante! Está tão bom tempo hoje! E já encontrámos ali umas casinhas, para tirar umas fotos, que eu adorei tirar. Olha este cãozinho, boy! Olha que fofo! E pronto, está aqui em Dublin, tá? Pronto, aqui tem imensas casinhas branquinhas, todas branquinhas, é que cada casa lhe tem mais super giro. E pronto, dá vontade de viver aqui, malta. Somos a... Amelie, em London. Estou fazendo nas embaixadas e serviços. É mesmo branquinha, agora vamos ao... Bunkingham Palace? Bunkingham Palace. Bunkingham Palace. Entretanto, já estamos aqui num cafezinho para almoçar. Também estou de rosinha, porque parece lenta. E pronto, depois à tarde, vamos ao Porto Belo, o Notting Hill, talas visitas, e depois vamos a falar do dia no chinatal. Mas também vamos mostrar-me tudo. E agora vamos mostrar aqui o nosso almacenho. E pronto. É isso. Estão aí no giro, super soltos. Temos imensa sorte de tempo. Apesar de onde eu estou feliz, hoje temos muita sué. Já chegou aqui o nosso almacenho, com uma torcida de abacate, e o frente pediu uns ovos Benedict, com aquele bonito de rosa. Temos aqui os nossos cafezinhos, e vamos almoçar. Chegámos aqui a Porto Belo Road, e há imensas casinhas com cores. Já passámos por algumas, mas não são as principais. Por isso, assim chegámos às principais, eu também vos vou mostrar, mas eles aqui também são muito amorosos. Entretanto, atentem, este amorzinho de café que encontramos. Super amoroso. Chegámos e vejam o que é que nós encontramos logo. Este cafezinho que houve imensas pessoas, mas é que era super conhecido aqui. E vejam, é super girozinho. Esta zona eu acho que é das mais giras aqui de Nothing Kill. Ainda por cima agora, como está a chegar a primavera, tento ficar aqui algumas florezinhas. E é um sítio super giro, nós já tirámos aqui umas fotografias, e ficou super giro. Chegámos ao Chinatown. Super giro. E aqui tem imensos restaurantes chineses, japoneses, e é mesmo giro. É mesmo ao lado da loja do M&M's. Enorme também. Entretanto, estamos no Chinatown, e já escureceu, porque tivemos a editar umas fotografias e fomos a um cafezinho, mas entretanto já escureceu. E está super giro as ruasinhas. Viemos aqui em Jantari, é um restaurante japonês, e nós vamos ver todos os mares. Interessante, mal que nós comemos. Mas veem aí no meu Instagram, nós vamos deixar lá os meus destaques. Estamos a chegar ao hotel, e as arvorezinhas estão todas iluminadas. Por acaso este hotel é super bem localizado. Sim, fala. É uma lado descontado. Oi? Aqui é o nosso hotel. Mercês. Hi. Mais um diazito. Já acordámos, já nos vestimos e isso tudo. Vou-vos mostrar aqui o outfit. Este hotel é mesmo super giro. Nós mudámos o hotel entretanto. acho que me disse aqui no YouTube. Mas pronto, mudámos o hotel e este hotel é muito fixe. Estas calças são da Zara. A camisola também é a Zara. O casaco é a Zara, mas é mega antigo. Por isso, estou com onde estar. E pronto, está aqui mais desarrumado, porque já dormimos isso tudo. Temos aqui um frango. Mas o quarto é mesmo super giro. Temos aqui um espelho. Temos outro espelho aqui. Temos roupões. Apesar de nós nunca usufruirmos muito destas coisas em cidades. Mas pronto. Depois temos aqui xampons. Tudo. E este espelho, uma curiosidade malta. Ele não embaceia, ok? É muito fixe. Embaceia só aqui um bocadinho, mas depois passa logo. É muito fixe. Pronto, outro espelho. E agora vamos para o pequeno almoço. E pronto. Mais um dia exito. Então, chegámos agora aqui a Salt Canyon. E tem imensas casinhas. Nós vemos sempre aqui as títulos que têm estas casas. Porque são super giro para tirar fotos. E então, pronto. É o que é. E então, aquilo que nós temos reparado é que ainda não nos tínhamos contado. Mas nós esquecemos de trazer outro tripé. E nós em Paris também nos esquecemos de trazer outro tripé. E comprámos um tripé em Paris. Então pensámos. Não podemos ter vinte tripés em cada cidade em que vamos. Então decidimos não comprar tripé desta vez. E tentar pedir sempre a pessoas para nos fotografar. Quando estão passaram. Mas aquilo... A pessoa é fazer tripé. Não é fazer tripé. É. Colocamos no Andaluc Red. Dizemos que é como vai resultar melhor. E o Andaluc Rio é muito mal. Não. E as pessoas também são super simpáticas. A verdade é que... O que é que nós sentimos é que... Ninguém disse que não. Nem ninguém fez má cara. Precisamos ficar nisso para si. Nunca... Acabámos de fotografar aqui. E ainda assim a perguntou se nós íamos casar. Porque eu estou sempre vestida de praga. Mas agora vou-vos mostrar as casinhas. São mesmo giras. Pronto. E ainda por cima estas casinhas são mesmo perto da estação de metro. Por isso é só saírem no metro. E ainda não é uma coisa esquecida. Hoje andamos aqui por... My... Far... Bond Street. E tem aqui muitas lojas de luz. Para quem quiser comprar lojas de luz. Para quem quiser comprar lojas de luz. Não sei se não é melhor para ti, não é? Que tipo que é que você está a passar? Pronto. Estamos em Bond Street. E aqui há imensas lojas de luz. E pronto. É uma rua basicamente só lojas de luz. E este aqui é o café da Ralph Lauren. É muito giro. E pronto. Ralph Lauren Coffee. Exato. E pronto. Já passámos por algumas giras também. E agora vamos ali ver a Gucci também. É uma mesma gira. É isso. Esta rua por acaso é muito giro. Eu vou-vos mostrar. Espera aí. Então aqui. É o café da Ralph Lauren. E portanto, viemos agora almoçar. Hoje eu escolhi aqui o nosso almoço. Esta é a tosta de abacate. O café também é super giro. Estas são as panquequinhas de maçã. E depois esta é uma tosta de abacate. E a gente aqui é de cornéis. E este cafezinho é super giro. É muito pior que não há tempo dele. Para ver se tiverem por cá. Vejam que hoje é muito, muito giro. Corvas? Corvas? Quais? Banana dark chocolate. Estas duas, se calhar, não? Sim, estas duas. Uma vez. Já temos aqui as nossas bolachinhas. E elas foram um bocadinho caras, não é? Exato. 10 euros. 10 euros. As duas. Nós pensávamos que era tipo 3, como normal. Exato. Mas foi mais carido. Mas depois quando provarmos... Não vamos comer já já. Mas assim que provarmos... Ah não. Eu queria comer já. Curiosamente aqui em Londres nós damos por nós a seguir GPS. E damos com a rua super gireste. Encontrei aqui a Too Faced. E vejam. É muito perto de Oxford Street. E o Piccadilly Circus. Vemos aqui uma Freshly Cosmetics Benefit. E um Franklin. E aí? Está a ver os sapatitos dele, não é? Vamos ver já aí. Vamos ver já. Vamos ver já. E aí? Vamos ver. Bom dia! Queríamos ir a um café, mas depois vimos que era muito longe, então estávamos a apanhar a metro e isso tudo, também não com a pensão. Sim, vamos ir mais pelo centro. Já que estamos no centro, nós temos sentido ir para fora. Exato, como o nosso hotel é tão central. Mas também, nós também tínhamos ideia de ir a uns, mas também é demasiado caro. Não nos apetece gastar-te aqui em um pequeno almoço, e a minha cidade de 40 ou 50 era um pequeno almoço. Aí está a volta a estar fora em Portugal. Foi o que o Frank diz lá, quer ir a ONU. Que é o, como é que se diz? Ellen. Ellen Man. Pronto, é muito cheiro. É aquele que há aqui muitos em Londres. Só que a verdade é que sim, são muito cheiros, mas também são muito caros. Então Londres também não é propriamente barato. Olha, conhecês da rua! Mas vamos ver, por isso sempre isso, quando passas aqui. O nosso pequeno almoço, viemos aqui ao crédito. Temos papas de aveia, croissant e passamos os nossos cafés de mix. Entretanto, encontramos aqui este local zero. Ao pé do Big Ben. Já chegámos a casa. Entretanto, achava que... Estava um bocadinho desarrumada. Estava um bocadinho desarrumada, mas isto é porque é pós viagem, não arrumámos nada ainda, está as maluções no chão e tudo. E tudo uma bagunça, mas depois a gente já vai arrumar. Entretanto, pensava que ia morrer num avião. Eu tenho muito medo de andar de avião, malta. Faz muitos barulhos. Não é para mim andar de avião. Estou sempre muito nervosa. Nunca falem de marcar uma viagem com o Rafael enquanto ela está no avião. Na próxima viagem. Exato. Digo sempre ao Franco. Ele que me vejo que anda de avião. Não quero andar mais. Fico mesmo nervosa. Portanto, acho que o avião vai cair. Pronto. Já chegámos. Estamos super cansados. São 8 horas. Vamos agora jantar. Olha, sabe o que está aqui em cima? O tripé que nós nos esquecemos. Ficou aqui em cima do sofazito. Mas deixa a fome muito bem. Missão cumprida. Gostámos muito, muito, muito da viagem. E pronto. Qualquer coisa, dúvida que tenham também podem deixar aqui nos comentários. Isso tudo. Subscreva o canal. Ative o sininho. Vamos fazer muitas mais. E pronto, malta. Muitos beijinhos. E até ao próximo vídeo.